Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje estamos aqui mais uma vez no White Dogs, mano Vamos ver o que ela tá falando Que viagem é essa, véi? Memorizar tudo isso são os fundamentos What? What the fuck? Ei, eu sou o cara Não tá maluco, é? Todo mundo rindo da minha cara, ó Todo mundo rindo da minha cara Ah não, trouxa? Me chamou de trouxa? Não, nada a ver, irmão Aqui, ó Toma Toma aí, ó Morre todo mundo aí Pera aí, ó boca suja Tô gravando um vídeo aqui pro YouTube O YouTube não pode essas coisas, não? É verdade Olha lá, olha lá, todo mundo lá Olha lá Mais um Empolgante Precisamos de uma ambulância aqui Ah, então é você que tá chamando ambulância, mano? Roubei 79 o quanto seu aí, mano Ai, soco, soco Oh, e aí? Cala essa boca inunda Toma, meu irmão Calma aí Toma, mano Isso não é paz Que puta psicoterapia Taca aqui, seu cachorro Aqui, ó Aí, faz sua parada Demorou Eita, batida a mulher sem querer ali, mano Já avisei que vai dar merda isso Foi mal aí de novo Caraca, mano Vai dar merda isso aqui, mano Rapaz, quase que ela chamou a polícia Eu tô sentindo uma treta Eu tô tretando demais aqui, mano Calma aí, doido Rapaz, os bichos aqui são treteiros, mano Seu otário Lá na minha terra, isso aí é procurar briga Vem não, véi Vem não Aí, ó Termina a base, né? Termina a base, né? Ô, mano Para de ser cagão, caralho E aí, parceiro? Ah, vai te tomar no c... Rapa Você acha que eu não acabo com você? Calma aí, doido Ô, garçom Você vai perder o emprego aí, mano Deixa eu beber um café aqui Vai pra puta que te pariu Ô, doidão Eu quero só beber um café Só quero beber um café, mano Calma aí, calma aí Deixa eu pegar um café aqui, mano Depois você fala comigo Ó, o cara tá me roçando ali, mano Sai daí, ô Sai daqui, seu cachorro Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Olha o cara aqui, ó Isso é incrível Toma Só pra você largar de ser besta Pra você tirar onda da minha cara lá, mano Ô, mano Fui nada com você, parceiro O que eu fiz com você? Ah, tô no paraíso Vamos dar caridade Aí, quer beber alguma coisa? Mas que filha da puta Mais idiota você é Sabia disso? Ah, garçom Você dá má fama ao lixo Seu monte de feiura Digna de Oscar Que isso, mano? Uau, continua nessa tua vibe Agora vamos lá fazer a missão Que agora nós estamos enrolando demais aqui, parceiro Me faz o favor Fica mais pra lá Os caras são gêmeos Os caras são namorados Ao mesmo tempo Não tô entendendo Não tô entendendo isso aqui Os caras são namorados E são gêmeos Então quer dizer que é irmão Pegando irmão Que isso? Bem louco Deixa eu dar cantada neles Olha, eu vou direto ao ponto Quer sair comigo? Não Me cortou, velho Que lindo Olha o outro Que lindo Volta aqui Ô Ah, que raio de sol Ô, mano Tô te elogiando Ô, que isso? Toma Vamos lá Ah Chegamos aqui na missão, galera É, eu tô rindo muito com esse jogo aqui, velho Na moral Vou pegar aquela câmera ali, ó E vamos ver aqui o que tem aqui, ó Olha lá Agora sim o bagulho vai ferver, mano Agora o bagulho vai ferver É, ó Todo mundo encostando Todo mundo vendo o que tá acontecendo Não, mano Todo mundo foi pra vala, mano Todo mundo Aí, você morreu? Você viu o que aconteceu? Treta Aqui é treta pura, mano Nesse negócio aqui é treta pura Vamos ver se tem alguém aqui, mano Com certeza tem que fazer o negócio aqui, né Fazer o hackzinho maroto Porque aqui a gente hackeia tudo, mano Só com o iPhone Esse bicho faz tudo na vida dele Só com o iPhone Quero ver o que ele vai arrumar Se ele perder esse iPhone aí, mano Que isso? Olha aqui, olha aqui Olha só Olha lá Quem você pensa que é? Se você não sumir agora A culpa é sua Sai fora Eu tenho que deixar todo mundo rossa por cima de mim Eu tenho que aguentar calando Isso Você me chamou de quê? Você é idiota Aí, mano Não adianta ficar esquentadinho Não vou me rebaixar o seu nível Vamos parar logo com isso Na cabeça Alguém me ajuda Me ajuda aqui, puto Alguém me ajuda Toma então Te ajudando Meu irmão, na moral Essa parada é muito irada Agora eu vou continuar Nessa missão aqui, mano Porque toda hora Eu saio da missão Porque eu tô fazendo Alguma coisa assim, velho Toda hora Toda hora Empolgante Dá aqui uma olhadinha aqui Vou hackear tudo, né Que a gente tem que hackear tudo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Só no iPhone Só no... Isso aqui é coisa de outro mundo, rapaz Isso aqui é coisa de outro mundo Cadê? Cadê? Tô dentro do escritório central da Farmington agora Vou invadir o sistema deles E redistribuir a riqueza É assim que eu gosto É Era só pra ler o e-mail? Não é possível, né Que a gente fez tudo pra ler o e-mail, né, parceiro? Mas tá tudo bem Eita, mano O cara atropelou o cachorro aqui Não foi eu, mano Olha a cara do cachorro Esse cara tá me tirando É, né, fazer o que, né, parceiro? Cuidado aí Por favor Eu sou... Ah, meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu A polícia está a caminho Por favor, se acalmem Já era aqui Fica todo mundo aqui, ó Olha lá o que eu faço ainda, ó Olha aí, ó Um acidente rolando aí, ó Olha aí, o cara meteu o pé aqui, ó Vamos ver aqui o que ele quer Eita, cara O que é isso, mano? Eu esmalhei o cara sem querer, pô Desculpe A gente vai ter que roubar uns negocinhos ali, mano Olha lá Roubar, beleza? Então a gente vai ter que roubar uns negocinhos ali E matar todo mundo, mano E agora a gente já tá chegando aqui, já Na missãozinha secundária, né? A gente sempre se atrapalha na missão secundária A gente esquece a principal e se atrapalha Eita, os caras ali, mano, ó Olha lá, ó Doidinho Tá doidinho da vida Vai vim, vai vim, vai vim, vai vim Eu tenho que neutralizar todo mundo, mano Tô achando que eu ouvi alguma coisa Ah, vai, é mesmo Ai, 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 ai O cara aqui, o cara aqui que eu tenho que roubar, mano Peguei, 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 peguei Dá uma olhadinha aqui, ó Tem o cara ali em cima Mais um aqui, beleza Não tem o que fazer, mano É pancadaria rodada solta agora Que nós vamos fazer, hein, mano Vai lá, mano Olha lá o negócio lá pegando fogo lá, ó E aí, rapaz, agora o bagulho ferviu, hein Partiu Eita, tirotei, tirotei, tiro, 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 tiro Toma, pancadaria, pancadaria Ó, 12 Toma Podia ir embora, mas eu tô aqui Toma Que isso, velho? O cara é imortal, caramba Não sei Toma na lata Eita, caramba, o que é isso? Toma na lata Foi, todo mundo, mano Falei que ia ser loucura total aqui Foi, mano, foi Foi, foi, foi Completamos a missão ali, galera Ah, vai ser F*** você Eita, mano, o cara também é sofista por aqui, né Não cai nem a pau Mano, na moral, na moral mesmo Eita, caramba Me derrubaram aqui Filha da vana Você viu como tá nosso número de seguidores? A gente tá caçando encrenca Galera, é o seguinte Vou finalizar aqui, beleza Vou trazer outras missões aí, mano Zoando um pouquinho Se você curtiu, já sabe Likezão Se inscreva aí, mano Pra ajudar o canal E é nóis, tamo junto Fui E é nóis